Fala meus lindos, sejam todos muito bem vindos novamente também começando mais um vídeo e obviamente também mais uma livezada E aí, suave? Vamos lá? Mesma coisa de sempre, vocês já sabem como é que funciona, mas obviamente introduçãozinha básica Pra quem, se em algum momento alguém simplesmente chegar e clicar no dia 20, não sabe o que tá acontecendo, simplesmente foi lá e clicou Aí, o que que a gente faz? Holy Grail, a gente tá tentando pegar todos os itens do jogo Farmando Terrorzone, farmando vaquinha, farmando o que a gente dá na telha de farmar, upando todos os personagens do zero porque é divertido E é basicamente, eu tô virado aqui porque eu tô ligando o meu chat, tá? Foi mal, hein? Mas é isso, aí basicamente é isso, a gente vai tentar dropar todos os itens do jogo, no processo trocando ideia com a live A gente vai postar tudo, toda a live que a gente fizer a gente vai postar na íntegra, sem corte, edição, obviamente tirando exceções Quando a live cai, eu tenho que juntar tudo de novo, né? Mas é isso, não tem regra, basicamente... Ah, pra não falar que não tem regra, tem uma, não roubar Mas eu não preciso dessa regra porque eu não faria isso Eu jogo pra me divertir, eu não ia me divertir roubando, né? Mas, basicamente, tudo que eu quero fazer aqui é dropar todos os itens da forma que eu quero, jogando com o personagem que eu quero Então, não tem... Ah, vou fazer só com o personagem, vou fazer... não posso usar outros personagens, nenhum outro personagem Não, eu vou jogando com todos, vai ficar mais divertido, mais orgânico Dá pra... a galera que tá assistindo pedir pra eu jogar com o tal classe, eu vou tá lá com ela, vou ter upado ela Ou pelo menos vou estar upando ela Então, fica mais tranquilo, sem muito estresse Que, honestamente, ninguém merece ficar... Eu já não tinha o cajado, não? Que, honestamente, ninguém merece ficar assistindo ao mesmo conteúdo o dia inteiro, todo dia, tranquilo Ah, tá aqui Que susto Então, tipo, eu só chegando aqui Batendo... pegando a sorquizinha Farmando por 3, 4 horas seguidas Lour Curacha pra dropar runa Aí fazer uma enigma e só jogar de paladino Pro resto do jogo Não tem graça Eu vou jogando, vou me divertindo, vou criando todas as builds, as classes que eu quero Sem muita enrolação Basicamente isso Já vi lá, tá, Cold Plains, Cold Plains é um nojo de Terror Zone Hum... Agora que eu queria pra pensar, com a Amazona não deve ser tão tenebrosa assim Podemos testar Vamos achar... Vamos pegar o waypoint que fica aqui embaixo Vamos dar uma olhadinha lá com a Amazona, velho Honestamente, nunca testei com a Amazona É que, querendo ou não, com um personagem que tem teleporte, não faz muito sentido Que você dá 3 teleportes e acaba o mapa Agora, melhor, e lá tem também muito bicho imune a gelo, né Se eu não me engano, uma das cavaleiras tem como vir elétrico também Mas aí, foda-se, a gente se vira, vamos ver Mas, vamos ver, vamos ver, vamos ver Terror Zonezinha O legal é sempre testar, pelo menos No single player, obviamente, é bem mais tranquilo testar do que no online Porque não, a gente fica mudando de mapa, é menos consistente e tudo mais No single player dá pra saber certinho A gente vai jogando, a gente vai testando, vendo como é que Como é que Se comporta a Terror Zonezinha E a Amazona, honestamente, ela tá num ponto que ela não tá fraca e ela não está forte Então, ela tá num ponto bem, mais ou menos Já tem o Thunder Stroke, que é excelente, mas não tem nenhuma outra fonte de Fonte de redução de resistência Então, honestamente, tá ok Vamos ver qual é que é Começar a usar o Thunder Charming agora Enquanto eu tô indo pra vaquinha, esse tipo de coisa eu não uso Mas agora que eu tô indo pra Terror Zone, obviamente, eu vou dar uma passeio lá Nossa, todas as minhas resistências estão no lixo Literalmente todinhas Não, não tem muito como fugir disso Vamos testar, por que não Vou colocar 5 Se a gente não conseguir fazer nem player 5, então não vai compensar Toda a imunidade gelo ali Essas daqui são as imunidade elétrica, né Sabe o que eu falei que tinha pouco, né É, as Cavaleiras com Lança que são imunidade elétrica As Cavaleiras entre aspas normais, que usam espada e escudo, não viram O que é que virou Elite? Achei Ah, não dropou nada Que brabo, hein Divertidíssimo Olha, uma réu Bom, obviamente Veio Dessas grameiras pra cacete Ah, você não morreu, velho Porra, eu enfiei poção na garganta do bicho até fazer bico Ah, eu tô moscando também Eu tava usando o T-God Quer dizer, não que o T-God seja ruim Mas pra bicho imunidade elétrica eu tenho que usar T-God não, porra T-Titans Mas pra Bichinho imunidade eu tenho que usar Thunderstroke mesmo Deixa eu reparar já Ficou serinha Tipo aqui Diferença Dei 4, 5 espetadas O bicho ficou com Um terço de vida Aí dei uma espetada com o Thunderstroke Deu hit kill Dessizinho é sempre bom Ontem mesmo já provamos isso Dropamos um Mire's Shorts Que obviamente seria a nossa Principal build pra começar a formar Toda a Terrorizone que vier No caso Mesmo se vier Baal A gente consiga formar de forma relativamente eficiente Porque se a gente vai formar hoje no Baal A gente tem que colocar a segunda wave do Baal Player Zoom No máximo ainda Player Zoom, detalhe Porque senão a gente não dá dano suficiente Ou demora muito Não é eficiente mesmo Mas consequentemente Mas se a gente conseguir no caso A próxima Gru A nossa Martial Arts Assassin Aí fica um pouco mais tranquilo Que é o que eu sempre falo É uma personagem que limpa tudo e todos Sem segregar ninguém Vamos entrar na casa Que pode ter um super chest aqui E... Eu não sei se é um... Ah não, a gente é um cadáver, né? Não, não E aqui? Não também O que é da cave? Tá aqui pra baixo, talvez? Agora se ativar, ó, filho Tá atrasado Se fazendo de difícil Fala, Patrick, meu querido Suave, meu mano Falta dois dias? Faltam dois dias, cara Exatamente dois diazinhos Cadjol Eu não sei se eu tenho cadjol Ah, é aqui onde só tem imunia elétrica, né? 90% dos bichos aqui vão ser imunia elétrica É, literalmente Ah, então não rala por causa da máscara não Dois diazinhos, cara Vai jogar a temporada, Patrick? Dá aquela brincada? Eu não lembro se era você que ia pra o Last Epic Oxe, já que eu tô indo Vou no console? Ah, boa, 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 boa Falam que no console tá excelente o jogo, cara Eu não consegui jogar até agora Não tive oportunidade Não tenho nenhum dos consoles que eu suporto Melhor O único console que eu tenho é o Nintendo 64, então Presumo que não funcione Mas falam muito bem O Ricardo, que é um brother nosso aí Ele tem o Nintendo Switch Ele fala que é muito da hora jogar no Nintendo Switch Eu não lembro se ele jogou no Play 5 também Eu sei que ele tem o Play 5 Honestamente eu não lembro se ele jogou no Play 5 Mas ele falou que no Nintendo Switch é excelente O que já é ótimo, honestamente Se no mobile tá Mobile, né É, literalmente no mobile Tá Tá bom O PS5 deve estar maravilhoso também Qual que é o console que você tem, Patrick? A barra de habilidade eu acho melhor, boa Fala, Groguel Seja muito bem-vinda, minha querida Pera, tá Play 5, né Aqui eu vou colocar Play 5 Porque ninguém merece ficar matando esses bichos O meu Fissure não pega Xbox S? Nice, delícia Honestamente, antigamente Se alguém perguntasse pra mim Ah, qual console você compraria? PS5 ou Xbox? Eu ia falar sempre PS5, tá ligado? Depois que agora tem o Game Pass Ou melhor, sempre teve o Game Pass, né Mas agora que o Game Pass tá ficando cada vez melhor Aí já dá pra dar uma pensadinha, né Cada vez melhor não necessariamente Mas pelo menos cada vez com mais franquia Mais jogos, né Querendo ou não É um valor bem baixo Pra quantidade de jogos que ele Traz acessibilidade Enquanto os jogos do PS5 São uns absurdos de cara Também tem um outro de graça lá Mas 99% do tempo é 350 pilo o jogo O problema é que o PS4 roubou o coração do Leo Verdade O PS4 me Roubou o meu coração Inclusive saudades do PS4 Ah, você consegue comprar jogos sem juros que tem aqui no Brasil? Compra da Argentina e Turquia, eita Usa VPN Porra, que interessante Foi mal Não sabia dessa não, mano Então a Argentina e Turquia são mais baratas, é isso? Jogos de 300 é por 50 Caralho Aí é uma mudança boa, pô Aí eu Ah, gente, interessantíssimo Eu liguei o ar-condicionado Comecei a espirrar já Desligar essa bosta aqui Tô passando mal com esse negócio já Literalmente, eu liguei o ar-condicionado Eu tava suave até agora, velho Liguei o ar-condicionado Limpias lá, você consegue por 11 reais Caralho, que foda Normalmente é o quê? É um 39, né? 39,90, um bagulho assim Esse ar-condicionado tá muito forte Pior que não O problema não é a força dele Ah, tá, agora entendi A ultimate é 59 Ai Fala, Fredão Seja muito bem-vindo, meu querido Suave? Como é que você tá, meu Jove? Como estamos nessa força aí? Falta dois dias, Sr. Fred Falta dois dias Mas isso no próprio console Pelo cartão Certo, certo, sim Imaginei Estou ótimo aí Porra, eu tô bem também Graças a Deus Quer dizer, eu tô meio maluco hoje Mas... Tô vivo Ricardo Fala, meu querido Seja muito bem-vindo Só faltam dois dias Lá, 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 lá Tá chegante Tá chegante Light Light mana Blá, 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 blá Já fiz até o setup Pra os... Terceiro monitor? Eita, porra Mal tenho o meu primeiro O cara tem 23 Monitor Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra Para as oito contas Espera, mas você vai colocar Amém na primeira As oito em outra E o que você vai fazer no terceiro? O JCP? Live Discord Ah, justo Ah, o navegador Entendi, entendi Pode crer Discord, mas... Enfim Entendi Social Basicamente Menos primeiro Sete segundos Pode crer Pode crer Justo Ah, leisão Ontem eu dropei uma Vex Ainda antes de dormir Na Terra Reunição de Tôneos Caralho Parabéns, mano Brabíssimo Menino tá droppante Tudo que eu tenho em falta O menino tá Tá conseguindo, porra É assim que eu gosto Alguém tem que tá pegando os itens Se é meu viewer, tá bom Eu agora fiquei uma hora achando que meu fone tinha ripado Ô, louco Como assim, mano? Mas não achei a base pro Plague ainda Ah, cara A base é base, né, mano? Tira todo o MF que você tiver e faz vaca É o que você pode fazer pra melhorar sua chance Além disso, é sorte Ah, descobri que ele tem anti-ruído e transparency mode O que deixa eu escutar o som que vem de fora Ah Que doideira Sabia também dessa não Nunca ouviu falar disso É, lógico que vai ser last way, né? Tinha ativado o transparency mode sem querer Pode crer, mano Eu ficava com o som de uma De onda do mar na minha orelha Se eu mora perto do mar, é isso? Eu não sabia, não Não, ué Só ficava um Ah, entendi, porra Entendi, 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 entendi Entendi Ah, que doideira Ah, deixa eu ver isso aqui Diferente, né? Nunca tinha nem falado Nunca tinha falado Nunca tinha nem escutado falar disso Nem eu Justo O cara acomodou esse mapa, mano E obviamente ainda estou indo last way Então está sendo uma delícia, né? Olha aí Cara, pelo amor de Deus Chega de escada, velho Falando nisso, hoje à noite tem terror vacas? Que horas, ô Fredão? Se você falar meia-noite Eu vou ficar puto, tá? Só pra deixar claro Quero estar nanando meia-noite No máximo ainda Era tarde? É o quê? Vou ver aqui, não lembro Fredão Não, o Nae vai brigar Fica aí me tentando com as vaquinhas E não vai ter o bagulho Me deram falsas esperanças As 23, porra É, acho que dá Só Deixa eu ver 4 horas pra dar 10 5 horas Ai, meu pai Não sei se vou tancar não Vamos ver Circle, moon, square, double down, arrow Não, pera É, só o primeiro Double down, arrow Aqui é o sol Então é aqui Tô enferrujado, mas nem tanto Tá chegando Não, 5 não Os 3, os 3, tá bom E agora Quem vai ser o primeiro a morrer, véi? Consegui uma mythical 3OS Mais normal Cara Já pode dar ali, mano Não faz tanta diferença Esse etéreo, não Mas se você quiser Esperar pra garantir que você vai ter alguma coisa melhor Vou esperar Já que vou gastar uma chão É, porque a gente tava conversando A chão só serve pra isso E o dano do mercenário em si É meio irrisório, né? Irrisório, tá certo? Acho que tá, né? Quero a base dela Ah, não Aí, beleza Aí, manda bem Então, continua Grifo com o chão Dessa vez Não vou nem pensar É, então Foi o que eu falei Pois é, é maravilhoso Chão rune é uma runa muito underrated, né? Como é que fala? É, subestimada Mas ele tem um valor absurdo Mas só pra 103 de FCR Pior que não, cara É, obviamente Você não vai querer tacar Só pra Sorceres Tá ligado? Porque a Sorceres em si É a que menos precisa Então se você vai colocar só pra ela Não faz sentido Mas não significa que É ruim pra Sorceres também Obus Coisa linda, né? Vai ser faldo amuleto de 13 É, definitivamente Assim, foi o que eu falei Se você pegar um limpo Sem skill Você pega no Terceiro dia, vai Porque o roll incidir De VFR duplo Não é difícil O problema é o resto dos rolls juntos Tá ligado? Ah, então 18 limpo você pega, pô Tem que dar muito azar Ou os caras craftar um 18 limpo E jogar fora, tá ligado? Não colocar no mercado Aí talvez, mas Que vai ter roll de 18 limpo No segundo, terceiro dia no máximo Com certeza vai ter Galo Tivertinho skills juntos é milagre? Sim, sim Quer dizer É que assim É, aí beleza Aí já é raro De conseguir no roll Mas Não fica muito caro Em relação a valor não, mano Os caras nem usam isso, tá ligado? Não é competido Tipo, não tem muita gente Procurando esses breakpoints Foda é ter, exato Mas aí pra qualquer classe, né? É porque é muito raro Roll de double VFR Com skills E mais mods ainda, né? É loucura E aí Só os FCR já dão conta, só tem que ver os Charms Ah, você tá falando de resistência, é sim Você fica um pouco mais frágil mesmo Quer dizer, mais frágil não existe pra essa classe, né, mas... De novo, naquela situação de 1 em 1 milhão que pode acontecer Você pode acabar, só combina por conta da falta de resistência, mano Ah, é sim, é, vamos pegar um Maras 30 também Pega o Maras anti-perfeito 20 que tá bom já E nem precisa ser Maras também, qualquer amuleto de resistência, né, aquela boneca não precisa de... É que o All Skills, né, então 2 pra Assassin Skills é absurdo, né Porque também dá ponto em Fade que aumenta mais ainda a resistência, então aí é roubado Mais os... resistência do negócio em si É, DR, sim É que DR você já fica com Overcap absurdo, né Obviamente com Amplify Damage ajuda bastante Overcap, mas ainda assim Quer dizer, é, Overcap absurdo não, né, que você usa full ofensivo na realidade, você não fica com Overcap DR fica cravado 50 que eu garro de Fade Sim, sim, é Parei pra pensar agora Que é que a build que eu tenho intenção de fazer Ou melhor, que eu teria intenção... É, que eu vou fazer no caso se eu for de Assassina Direto mesmo É com mais DR, né Que aí eu tenho um pouco mais de liberdade pra... Pra... Arrumar a build do jeito que eu quero, tá ligado Mais seguro, mais de boa E obviamente não vai faltar dano na PT, né Quer arrumar a build? Ah, eu tava pensando num verdunguinho no cinto, tá ligado Porque não precisa de... De... Um Spiderweb, não faz sentido nenhum Pelo menos na minha build, né Um verdunguinho Que dá a vida da STR, se eu não me engano Da... Da DR Aí no capacete um chaquinho Mais DR Que foi o que eu falei, não tô a fim de correr atrás de XP, tá ligado Eu quero tentar uns drops mesmo Vai que a gente pega uns drops da hora lá, a gente faz uma festinha, pô É É Eu peguei o olho Peguei É o que eu falei Eu gosto de participar da front page Até o level, sei lá Noventa e seis, noventa e cinco Depois disso Aí já meio que indifere pra mim Que aí você tem que ficar Que aí você tem que ficar... No meu caso, por exemplo Ou melhor, no meu caso, no... Especificamente no meu caso Eu tenho que ficar tipo, de enigma ou um cartaz de teleporte Aí se eu tiver enigma, eu tenho que colocar um ondas Porque não faz sentido nenhum Não ficar de ondas, porque você dá hit kill em tudo Aí eu vou ficar batendo no bagulho, tipo, literalmente a toa Ah não, só que a gente faça edging Só que aí fazendo o edging, a gente ia ter que fazer muito mais coordenada Aí precisa de treino com a pt pra fazer edging Então, fica um jogo meio em Mas... Fica uma entrega Mais o que? NUH자를 Akele 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 Tava pensando em comprar um outro cajado de teleporte, mano Não sei, vamo ver Eita porra, tô padipando com a gente Quando tiver galera, tô online e faz MF E quando não tiver online Tu vira DPS da galera E posso fazer um challenge aí de 500 reais Interessar Depende, qual que é o challenge Aí a gente pode, podemos negociar sim Se a gente for 99 de novo, vou te dar um, vou fazer um xilique aqui Só pegar 99 Tomar banho você Que é sempre assim Aí eu falo, não, beleza, vamo, sempre Às vezes que a gente conversou sobre isso, no caso Uma vez que a gente conversou sobre isso Aí a PT vai tá empenhada Vai, vai tá empenhada Aí eu falo, não, então beleza, vamo lá Aí eu logo, não tem ninguém no Discord Vou lá jogar sozinho Todo mundo no baronete off, beleza Aí eu fico lá farmando 8 horas sozinho Numa área de bosta Cold Plains, Burial Grande Porque é o único lugar que eu posso ganhar XP Aí eu passo 3 semanas fazendo isso Paro no 97, 98 Não, paro no 98, eu acho 98, 97, 98 Aí quando eu desisto, cara Não, agora a gente vai pegar firme Vai tomar no cu, porra Vai se fuder Faltando 2 dias Pro nosso acordinho acabar Pra se fuder Mas durante o dia é foda mesmo Dessa vez não é um mês São dois meses Justo, justo Não, foi o que eu falei Eu topo super Porque se eu pegar 99, ótimo Se eu não pegar isso, não perco nada O único que tá apostando é você Tá, vambora Aceito tudo Topo tudo Só incentivo, é isso, pô Vambora E o pior ainda é que Na primeira semana Ou melhor Dia 2 Então vai ser dia 22 É, uma semana depois do lançamento Eu tenho compromisso lá em São Paulo Então vou ficar 2 dias off Então já vai dar um grau já Uma atrasada Ainda tem escrito 8 dias, justo É um ótimo argumento Então coloca mais uns 3 meses aí Pra garantir Jogando uma vez a cada uma semana Vou pegar a garantia Não, não acho justo Vamos lá, vamos lá Greater mana Tô pensando Esse vale de sina Porque daí é muito fácil Acho que vou falar só de barba Porra, pela primeira vez na temporada Eu vou pegar um personagem eficiente Pra alpar Você vai falar Ah não, agora não Não vai Porra Tô valendo nada Tô valendo nada mesmo Né Vê A minha prada passada Peguei a sorquizinha Cansada Pensando aqui Vou perder aqui Justo, justo Repense, repense Então Não vai ter nem emoção Pior que realmente não Ainda mais se eu falar Quer saber Vai, vamos rushar Eu pego só Grifo Esses bagulho aí Eu abro Sala aberta Ali mesmo Eu te rusho Vem E é isso Quando eu ia de sorquê Eu fazia isso Teleportava os caras Deixava na boca do balão Só matar o baal Encontra ela Pra farmar terror zone Eu matava Dois elite E é isso Já acabou O baal dos caras Tá ligado E aí Que legal Suaveira Deixa eu ver Qual que é a próxima Terra Ah, se bem que Eu tenho que pegar O waypoint ainda A buçanha Sonha Ah, meu Deus Acho que eu vou deixar a sina Quer que eu vá de outra Quer que eu vá de De Amazona Eu posso ir de Amazona Também E Amazona Passa uma fome Ah, bem aí Tranquilo E por aí Qual a boa O gemidão do Tava o culpado Estragando a minha vida Tô pensando em um desafio Aqui com ele E cara Quer que eu Fique viciado Em D2 De verdade Ele tá vendo Que eu tô indo Devagarzinho Jogando um dia Ou outro Mas não Ele quer que eu fico aqui 20 horas por dia Caçando Filha da puta Pra daí No próximo Vai bacalhar Não, vai Aí tem que mudar O desafio também Daqui a pouco Ah, não Vai pegar no veito Nove de necros Ah, toma banho Sai de perto de mim Aí é legal Porra O PT vai jogar Uma vez por mês Caralho Aí fodeu Ligar sozinho Desbeu de matar lento Porra Aí dói Passar a fome Da fome Não, beleza Topo Vamos fazer assim Então De bárbaro De bárbaro Eu me sinto É que assim Necro full build Ele não é tão Tóxico assim Mas o problema É full build É a mesma coisa Bárbaro É a mesma coisa Tudo Tudo depende Do gear É, então Fica É, isso é muito Forte ainda Na realidade Então faz você Então faz você Bárbaro Essa temporada Vai Vamos ver Prove com ações É pra chegar no 29 com bid conceito É, exatamente Exato Exato Não sou masoquista Mavina Ó, Mavina Eu não prometo Mas de Amazona Arqueirinha Eu posso tentar Pegar uma É que aí Preciso de uma Já Aí é foda Também Não seria fácil Mas seria melhor Do que Mavina Já Deixar pra tu escolher Boa, boa Ai Aterrorzone Humilde Vai deixar eu escolher Minha própria penitência É que nem Satanás Eu devo ser escolhido Ficar tranquilo Ser torturado Por 5 milhões de anos Interruptamente Tristan É É Vamos Por que não Tristan de Tresone Vale a pena? Não Quer dizer Melhor Vamos lá Single player Vale Porque você já sabe Onde está o portal Você entra E mata Os elites que você quer E vaza Ponto É um Power level Não é power level É um Focus farm Então você vai Literalmente chegar E matar a elite E vazar Porque você sabe Que lá tem 4 a 5 elites Garantidos Dependendo do Path que você tomar Então é ok Mas Bom não é Vaca Em relação a drop Vaca ainda é um pouquinho melhor Eu vou farmar Porque honestamente Eu não estou afim De farmar nada Além de Tarroszane agora Não é horrível Não é horrível Não é horrível Não Mas não é bom Também 400 reais 99 de sina 600 reais Outra classe 1000 reais Barbaro O Necro Dois meses Para essa de agora É mesmo Você disse Ou você está falando Da próxima Essa já Acho que vai ser isso E E agora Vamos planejar Família Começar o Theory Crafting Se não pegar Não perde nada Não perco Pô É recompensa Pera aí Deixa eu planejar Porra Não perde nada É uns lanches Aí por um tempo Pô Tá maluco Dá pra pagar Uns hamburgão Né Gruguel Nada motiva Mais que Hamburgão Tá Tá fácil ainda Dois meses É É que Vamos lá Eu juro pra você Se ele tivesse A opção De ter Sete contas Comigo Cara Eu pegava isso Em duas semanas No máximo Com qualquer personagem Que você quisesse Mas eu não tenho Essa opção Então Aí eu nem Fazia o desafio Porra Você só quer Que eu me foda Então É isso Porra Maluco Filho da puta Que é só O terror Dos amiguinhos Não Mentira Eu vou ver Conteúdo Porra O conteúdo Não era A classe A dificuldade Agora Os players Também A dificuldade Caralho Vai entrando Em sala De filha Da puta Dando Queirando Dar TP Kills Caralho De necromante Porra Tomar banho Fazer um necromante PK Também Vou matar Todo mundo Todo mundo A gente vai começar A chegar lá No endgame Vou abrir PK E sair Varando Todo mundo Quero nem saber Só a Bonnie Spirit Que voa pra todo lado O primeiro que Que caiu É vantagem Já Ó um Gilded Shield Podia ter sido É se bem Que a gente Não já tem Né Whatever Conteúdo É foda Ricardo Tá afim De fazer uns Conteúdo Diferenciado Pra nós Giant Conch Amo Rony Bora Caralho É agora Drupamo Acho que tem um melhor Né Mas mano Sério Se tu tá com Intuito de farmar E se divertir Esquece meu challenge Não quero tirar isso De você Não Vamo ver Vamo ver Nada está fora da mesa Não existe uma fibra Do meu senhor Que você não possa Comprar com dinheiro Não mentira A gente vai Eu vou dar uma planejada É que você falou isso agora Deu com Um dia de distância Do bagulho É foda Não vai dar tempo De planejar Mas Eu vou dar uma pensada Na argumentação É Conteúdo Ai ai Deixe-me planejar Deixe-me planejar E você vai fazer o mesmo de sempre Pegar 99 E parar de jogar Não Você vai continuar jogando Isso mudou um pouco Ah Pera ai Defina mais um pouco Não tem viagem Não Mas na última vez Também Antes Quando você não tinha viagem Você só Deu barra kick Barra hit Pegou 99 E vazou Diminuiu o hit Mas vou jogar Tá Não Mas ainda assim Eu acho que Vale mais A segurança Da assassina Não tem como Que independente De que acontecer Se dá merda Eu Ter que Sair de casa Por um mês Eu ainda tenho Alguns diazinhos ali Com a assassina Já dá pra dar Uma build Brain dead Que eu só Fico batendo Vamos ver Chegando no dia Provavelmente Eu vou decidir Deixe as moedas Na mesa É isso Essa decisão Eu tenho que tomar De forma Nada pensada Se eu tomar pensada Eu vou demorar Três Eu não vou fazer nada No final Tem que chegar Na hora Olhar pro personagem O personagem Olhar pra mim E dale Vamos lá Heavy gloves Enfia no rabo Mentira Não sei se eu tenho É Saunders Não é É isso Então Ficou daquele jeito Beleza Fechado Deixa eu mandar Pra Groguel Aonde Aqui Ah Você mandou De novo Tô aqui Pra chamar Não é Quer dizer sim Mas relate Já arrumei Aqui Já Já deu certo Ah Esse A Minústico Não é nem Minústico Esse A Estranho Aí Oxe Eu te mandei Ou não Aqui Tá aparecendo Que eu não mandei Ó Mandar de novo Então É Como eu disse Se não Pegar nada Não perder nada Acho que assina É o que vale mais mesmo É então Vamos ver Vamos ver Se eu quiser Ganhar alguma coisa Assim Não é o que Eu vou ganhar Alguma coisa É o fato Agora Os outros É uma 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 Riscada Aí O cara Tenta de necro Shhh Não fala pra Groguel Ela descobri Que eu Eu tive a oportunidade De só catar Quatrocentos E vazar E eu Arriscar ainda Por mim Ela vai querer Me matar No final Eu saio Com as mãos Abanando Tenta de necro Tenta de necro Dez por cento Se parar Noventa e oito Justo Humilde Humilde Eu acho O que Acha Groguel O que Que tu Acha Fala Pra nós Dialogue Able Noventa e oito É uma Noventa e oito Noventa e oito Sim É uma Nojeira Eu acho Que eu não tô achando Nada É foda Já falei Pô Able Ela não quer Ablar Eu tô morrendo Ai ai Nada Tô enchendo saco Só O louco Quero doce Também Um bolinho Hoje Engragar Hum Bolinho Bolinho Cafézinho Cookie Justo Cookie 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 é sempre Bom Também Bolinho 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 De chuva Falou Tudo Tudo Eu tô com vontade Sabe de que Bolinho De chuva Mesmo Ou melhor Eu tava com vontade De churros Bolinho De chuva Também Mas Eu tô com Muita vontade De churros Também Tava pensando Deixa eu agregar No final de semana Pega um churrinho Churrinho É um absurdo Né Aqui Aqui Em Campinas Ainda Não sei se você mora Pra cá Ainda Pra cá No caso É muito forte Mas Em volta Enfim Se algum dia Se tiver Em Campinas Tem um churros Chamado Churros do Amigão É muito Foda Não vou Falar que é o melhor Churros que eu já comi Na vida Mas é Um doce Pelo menos É bem gostoso Muito bom Antes Eles só Trabalhavam Com Carrinho Agora Eles estão Trabalhando Com Local Fixo Também E também O carrinho Então Eles estão Crescendo Bastante Bem rápido E A qualidade Excelente Tá ligado É só Bagulho Da hora Mesmo É meio Carinho Né Mas É Ótima Qualidade Honestamente Não me importa De pagar O preço Deles É É Que você Tá Em lá Se não Ia falar Pra gente É Agora Ah Não É Foda É Como os churros duvidosos aqui da cidade Porque o que tem Comer churros duvidosos É foda Depois que eu vi aquela matéria De churros É uma das comidas Que é mais Tipo Feito Entre aspas Clandestinamente Tá ligado Feito mais De forma Ilegal Então tipo Os caras não tem Nenhum tipo de vigilância sanitária Os caras fazem massa Com areia Tá ligado É um bagulho muito louco Meu Deus me livre Só quero Posso pagar caro Mas pelo menos Vou comer um bagulho Que eu sei Que não é feito Com cocô Vai agora Pra volta Depois Quer vir E Grogel Não mentira Tadinha A Grogel Trabalha amanhã Também Seria da hora Se ela já Dormisse aqui em casa Porque pra ela Vim pra cá Pra gente No caso Ir pra lá Pra depois Voltar pra casa Dela É meio pai Se você buscar Então Não tem carro Em casa Meus pais Foram Todos os dois Saindo Pelo menos Tinha saída Só se eles chegaram Eu não tô sabendo Mas até onde eu sei Não É que eu tô de fone Também Não é que eu tô Que nem um imbecil Aqui Falando Nossa Tô com vontade Disso Porque eu tô mentindo Pô Tô Surtado Não quero não Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Dropa alguma coisa Pra nós Nunca pedi nada Não sei Meus ovos Cara Não sei Tá ficando dodói Não Nossa Meu bicho é de vasca Que bom Que deu uma forradinha Na garganta dele Que o próximo soco Que ele tomou ali Ele tomou metade da vida Serião Vixe O que você tem Vixe Aí é zoado Garganta é chatão Nariz tá arranhando Ai meu Deus Parece ilegal Elite Não vincula de enxante Jesus Jesus Entra A garganta Vixe Aí é fada É fada Crown? Eu já tenho as duas né? Acho que a Eisenhardt e... não, Iratas e Milabregas. Fala Pedrinho, meu querido, tá chegando. Depois de amanhã, são as três de la manhã, eu estou em tua ventana, buscando o teu amor. Escucha por favor. Tá quase, meu filho, tá quase. Tá preparado já, Pedrinho? Ficar virado? Jogar 12 horas no dia? Tô demais? Boa demais, pô. Tô aqui, café. Amanhã eu vou no mercado comprar mantimentos e vamos que vamos. É isso, porra. Comprar um penico. Não, penico é muito caro, pô. Comprar um baldinho, tá ótimo. Já tem uns dois aqui embaixo. Encheu um, você tá suave ainda, tá ligado? Porra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, esse bicho nunca dropou um item na minha vida. Nunca. Não sei o que eu mato essa merda ainda, né? Shippered Saphiri, Ghost Armor, Elegant Blade. Meu Jesus amado. Uh! 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 Deus! Você tem duas opções. Pode vir Light ou Cold, pelo amor de Deus. Nada mais do que isso, nada menos que isso. Light ou Cold. Uh! Uh! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Que nojo! Deveria ser proibido essa porra, tio. 3x3 pra não gastar sorte. Porra, Pedrinho. Então me zicou, viado. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui não existe, mano. Meu Deus! Cara, nossa, eu não... Esse último dia tá foda, cara. Gente do céu. Isso aqui não existe, cara. E sabe o que é pior? Eu acho que eu tenho uma de Veneno já, só não tenho essa mesma, né? Ó, eu tenho uma de Cold. Tenho duas de Fire. Ou é só isso aí? Ah, não. É verdade. Foram duas de Fire só. É isso mesmo. Que perrengue, hein, velho. Caralho. Paz o Necrotime pra porra, Pedro. Pra pro inferno. Que ódio, cara. Porra, 3x3 ainda. Vamos 5x5, cara. O que eu tô matando aqui fora, velho? Tá bom, vambora. Menos um, pelo menos, pra dropar. Menos um Fast. Fast é uma das coisas mais chatas de dropar no Holy Grail, cara. A gente tem que literalmente dropar todos. Absolutamente, absurdamente, absurdamente, todos. Um de morte e um de level up de cada. Não é fácil, não. Essa merda já segurou muito o Speedrun na vida. Não é fácil, não é fácil. Oh, tô quase o pano. Uhul. Deep inside my bones. What? Por que eu parei pra matar essa porra de novo? Que ódio. Costume de matar tudo que a Elite veio pela frente. Vai ter o Rush no Day 2 também. Pera, o que? Fala, Pedro. Ah, na Season V5, 5 Lite. Imagina, Fredão. Porra. Aquele brother... Tem o que tu tinha comentado vai jogar. Fala pra ele que ele tem uma galera no Day 1. Caso ele desanimar. Vou perguntar aqui. Fala pro cara não desanimar. Vai ter o Rush no Day 2 também, se ele quiser. Day 1 no Galeta por causa dos itens. É. Uhul, quase outro, hein? Na trave. Tô quase montando um grupo aqui pra ver o que vai querer fazer uma PT. Tipo, pra gente fazer uma PT pros caras, tá ligado? Uma segunda PT. Tem o Fredão, tem o do... Pelo que entendi, os malucos lá da Guild do... Do Chewbacca também. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Pt não dá, mas vale mais... Cada um por si grupo rando o mapa e rupando. É, depende, né? Mais ou menos. Pra achar PT no Day 1 é um saco. Tipo, pra achar, obviamente. Tristan Run dá. Pra achar... É... Tomb Run dá. Ainda meio atrasado. Mas... Começar a achar... Anciente, Baal, essas porra... Bem nojeirinha. Menos estresse, é a hora que quer. É, sai a hora que quer. Pode ser a qualquer hora também, mas não vai. Preciso de menos. Quero dizer que eu acho, né? Os caras não são muito competitivos, né? Os caras que a gente tá pensando em levar pra segunda... Quer dizer que eu tava pensando em levar pra segunda PT. Não é? Opa, coronete. Vem pro pai. Tá com quantos MF? Acho que 300 e uns quebrado. É, três, 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 exatamente agora. Cabalístico. É, enfim... Aqui é o... É o ápice. Aqui é o... O breakpoint. Meu Deus. O que é isso, cara? Aí foi. Meu Deus. O meu Blizzard não tava saindo, cara. Tá porra, menor. Caralho, eu tomei literalmente 100 e 0, viada. Que doideira. Olha, o Mark tomou 100 e 0 agora, lol. Os bichos tá com sangue no zóio, véi. What? Eterio. Meu Deus, não vem Nightwing. É, se bem que já tem o meu também, foda-se. Mas caralho... What the fuck? É, se for aquele outro lá de... De... Tanque, cara. Honestamente, não é ruim não, mano. Pra colocar no mercenário. Outro fucking Spire de Helmy, velho. What the fuck? Vamos ver o que que veio. Não é Nightwing. Nice. Cara, honestamente, é um item muito sólido, tá? Eterio. Diminui a... O requisito de força. Eu tô próprio e nós tratamos. O maluco, o pé é frio, véi. Nunca vi. Diz 3-3 agora. Diz que ia dropar, é. Na hora que você falou que vai dar bom, eu morri também, né? Pode ser um outro... Podemos levar pra todos os lados. Interprete como quiser. Pô, é uma base Elite etérea brava. Não, é. Com certeza. Nossa, 1, 2, 1. Bleh. Vamos fazer um F-Grill? Deve ser maravilhoso a experiência. Se eu não me engano, eu acho que teve um F-Grill até hoje, mano. Imagina, tem que dropar Griffons... Eterio. Tem que dropar... Tem que dropar... Main Songs etéreo. Deathwebs etéreo. É literalmente a chance dele de dropar o item e ainda divide por 10. Só de zoos. Só pra dar aquele grau, ó. É isso aí, Ricardo. Tamo junto. Eu não entendi porque já mandei esse emote, mas é isso aí. Porra, eu tava no limite pra upar, né, velho? Que ódio, mano. Tomar banho. Tomar banho. Aí sim, uma tirzinha, hein? Apagou, apagou. Ai. 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 Caralho. Cara, eu tava pensando em colocar... Esse Facet no Nightwing e já começar a usar ele. Só que eu ia perder DR. Eu ia perder... Vida e Mana. E eu ia perder... Mais importante de todos os MF, né? Bastante MF, inclusive. Só que eu ia limpar mais rápido de qualquer lugar, né? Só que o Facet também não era essas coisas e tem que lembrar que o Facet a gente precisa ter pelo menos um de cada um. Então um de Marte, um de Level, um de... De todos eles, os elementos ainda. Então a gente precisa ter um total de... Oito Facets. Diferentes um do outro, no caso. E eu usando ele deixa de contar, né? Aí eu uso esse porcaria aqui. Não. Nem fodendo que eu vou usar isso. Que aí depois eu não dropo nunca mais. Ou eu dropo um outro, que é 5-5. E eu não posso usar porque eu vou perder do Graal, tá ligado? Quer dizer, se bem que ele já... É. Foda que o aplicativo não entende que o item foi pego, né? Mas a gente sabe que ele foi pego de qualquer forma, né? Tecnicamente falando, eu posso usar ele e o meu Holy Grail tá certo, né? É a mesma forma de eu dropar o SOJ e vender ele pra fazer o... O Onihilus. Eu dropei o SOJ, então ele tá no Holy Grail e ele não some porque eu vendi ele, né? Mas o aplicativo não entende e a gente vai acabar esquecendo. É, mano... O problema de Holy Grail é que, quer dizer, não é nem o problema do Holy Grail em si, o problema é de quem faz Holy Grail mesmo, eu. Vamos lá, essa é pra gente upar, hein, se a gente não morrer. Vamos lá, vamos lá. Uhul, simbora, meus queridos, level 92. Ok. Nada pra dar aquela animada no Codiver aqui, não? Nossa, interessantíssimo, cara. Foi esse mesmo que eu acabei de dropar? Não, acho que foi esse, não. Não, 49, 96, então acho que foi aquele mesmo. Muito interessante. Hum, esse também é muito interessante. Resist lightning resiste. Acho que, é, se bem que minha amazena não vai usar isso tão cedo. É. Vamos passar pra cá, a gente vê depois quem usa. E a minha só que não vai mesmo usar isso aqui já tá bom já. Pelo menos por enquanto. A intenção ainda é usar um S-Edge, então não vai mudar nada. No futuro, né? Tão, tão distante. Tão, tão distante. Tão, tão distante. Tão, tão distante. Sai igual usada, né? Tem que derivar pelo menos uns dois ou três por ULStream. Delay O que acha de off pra outra mão do Merck? Bom, muito bom. O FIAL é um equipamento, é uma Runeward muito boa Uh, 10% de Fire Resist Pra Amazaná também seria incrível, né? Esse daqui tá trolando Acho que é isso mesmo Ah é, ô Fredão, também tem a um Bending Will, cara Uma excelente Runeward Tem a Hustle que você pode colocar nele também, muito boa Ele ataca mais rápido Coloca uma Hustle e uma Threather e o bicho ataca pra caralho Que nem um maluco No caso em velocidade, né? Não necessariamente em dano, mas obviamente ele Com mais velocidade de ataque ele dá mais hits Dando mais hits ele aplica mais Runeward Resist E aí E aí Então, vamos lá. Ah, é verdade. Tem aquela etérea lá, braba. Pode crer. Qual base pra Russell? Qual que é uma, mano? Pra Russell, enfim, difere. Um bending wheel. Em português... Deixa eu ver. Em português seria o quê? Força em dobrar... Não. Perseverança em dobrar, sei lá. Alguma coisa assim. Quer dizer, você joga em inglês, Fredão? Você joga em inglês, né? Pô! Todos os mods são perfeitos. Todos. Attack Speed, Destreza, Cold Resist, Magic Find. Todos os mods são excelentes. Todos vieram quase no máximo. 20 Attack Speed é o máximo. 14 Dex é quase o máximo. Acho que 15 é o máximo. Cold Resist veio 28, quase 30. Magic Find veio 20. Se eu não tiver enganado, é de 20 a 25, no máximo. Aí vem Passive Magic, filho da puta. Que ódio, velho. Nossa, vai tomar no cut. Nossa, que ódio, velho. Filha de uma puta. Vou ver qual base eu acho antes. As mesmas bases que você estava procurando já, Fredão. Mesmo base que você estava procurando, você pode colocar em Phase Blade mesmo. Qualquer, velho, qualquer base. É literalmente só pra fazer o buff, tá ligado? Você atacar mais rápido. Leal o que tá acontecendo? Ah, dropei um item. Desgraçado. Veio tudo perfeito, menos a parte mais importante. Perfeito é muito forte, né? Mas veio tudo muito bom. Tirando a parte que veio... Que estragou o item. Literalmente. Tudo que veio bom, foda-se. Aquela ali estragou o item. Não dá pra usar o item. Inutilizável. Ele caiu em churros e ficou de mau humor. Justo? Também, também. Tava avaliando o item mesmo. Não, saudade dos churros também. Um pouquinho dos dois. Ai, ai. Todos os rulls difíceis. Veio alto, veio bom. Pera, não, que legal. Relaxa, pelo amor de Deus. Eu tenho que dormir. Tô moro de sono, velho. É que eu também quase não tomei café hoje. Tomei um... Um gole de café de manhã e é isso. Mais nada. O resto do dia, reservei pra tomar no cu. O resto do dia, reservei pra tomar no cu. E aí, tchau, murky. Tchau, murky. Tchau, murky. Os caras no sabor, não, que legal. Deixa quieta. De verdade. A gente vê isso no final de semana. É útil Pra uma primeira leveling é útil Decente Pegar um na moral? Tá bom, Gregão Vou fazer esse sacrifício Nossa Não sei Qual que é um dos dois, honestamente? Acho que é de chocolate Doce de leite, tô de boas Chocolate de Nutella? Não, chocolate Nutella é 20 pila E eu não tô com vontade de Nutella também Quer dizer, é mentira Eu sempre tô com vontade de Nutella Mas não dá ponto de querer gastar 20 pila nele O chocolatinho tá delícia já Esse é meu segredo Eu sempre quero Ai, seu ostinhoso Para de me teleportar Que ódio Passou da hora De a gente dropar Nossa Dimensional Shard, hein? Meu Deus do céu Algum confeitinho? Não Não Sei lá, acho que não, né? Normalmente não pego nada Talvez no máximo granulado Mas não sei Acho que não É um granuladinho Vai jogar granulado de chocolate Por que não? Good to see you No Grame-mercenário Granulado Chocobol Confete Leite ninho Na moral Não faço ideia Que São metade dessas palavras O que é Chocobol? Porque a metade é muito forte Não é uma Duddles Meu Deus Por um minuto eu achava Que a gente tinha falado Meu pau Eu ia falar Gente Desculpa Por existir Chocobol é tipo NescaoBol, é isso? Bolinho de arroz Comberto de chocolate Branco Ah, não Tô de boa Ah, tô ligado Sei, 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 sei Sei sim Não Granulado de chocolate normal Tá bom Vou falar Abraça Para ele chegar Hoje Nossa, para chegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. 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 Oi. Uau. Outro espalho de realmente aí. Tá, porra. Hoje é dia. Nossa, tinha 50 elites aqui no meio. Olha, mais um ainda. A porra Achei que era um Kraken Eu acho que a gente não droppou Kraken até agora, né? Daqui a 30 minutos tá aí, belezura Muito obrigado, Grogiel Eu ia comprar lanche, mas você tá febreu pelas chuvas Febreu é muito forte, mas eu realmente tô com bastante vontade Febreu Justo Justíssimo Chaka-chan Lom Tchau 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 Aie, 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 aie. O choquinho branquinho. O jogo tava deixando, tava querendo que eu pegasse a super não, velho. Eu vou fazer uma steel ali, mas acho que eu não vou upar, acho não né, não faz sentido eu upar o bárbaro de melee. Quer dizer, não faz sentido, é muito forte né, mas tem coisas melhores. Uh, outro de 10%. Muito bom, aqui que vai de Vasco. Pronto. Ah, já mo... Bloodmur, velho. Gente do céu. Porra, achava que ia ser alguma coisa ok, que nem Tristan foi né. Aparentemente nope. Caralho. O jogo tá na maldade filho. Eu vou... Oh, 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 oh. All I do is... Wow. Hum, não é uma ideia ruim, peraí. Pra você ver o possível Nightwing também? É, mas Nightwing já tem um 15, né, Fredão? Ainda mais no single player e no... No softcore, no... Whatever. Não foi de muita utilidade. Só um segundinho, vou colocar uma musiquinha aqui. Ah, mas não vou reclamar porque ontem vieram duas highruns. Mas é, eu acho que vou formar umas vaquinhas, cara. Eu ia formar com o droidinha, mas honestamente não tô com muita paciência pra isso, não. Vamos por umas vaquinhas, claro que a gente volta pro droidinho logo mais. N-N-M-E. Eu lhe dei para o Paladino. Ele nem tanca tá mesmo aqui então. Aqui é também boa. Ah é, já ia começar a subir aqui no maluco. Quer dizer, já ia não né, comecei a subir aqui no maluco. Deixa todo mundo surdo aqui. Quem sabe mais uma HR vem. Ahn... Quem não quer nada, já dá para andar na Infinity, é isso. Desculpa. Pull me out of my misery. Pull me out of my... Pull me out of my... Fucking misery. Pull me out of my 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 misery. Ahn... Ahn... Morrei Mercenário, faz a boa. I can't... Ahn... Valeu. Voltar. Dois que você está aqui. Tem praticamente t environment, sua gente involved. Que JYPAM e nella vitesse, compet вечность... Tem curso de fã... Tem curso de fã... Tem curso de grau... Ela pesa aponta... Complete tudo algo em Portugal. E cristo. Sea of doing caso. E cadaário. todo, né? Coloca mais próximo aqui que aí eu posso só apertar o botãozinho de skip. Aí você apelou? Vai, o que que eu fiz? Pera. Foi com a Zon lá, tem que ir com a Zon, pô. Honestamente, a minha Sork ia limpar bem, mas eficientemente que a Zon nesse ponto, né? Mas, eu quero par a Zon, né? Mas com as sortes aqui, players 7, 8 até, na realidade, eu consigo limpar em 3 minutos no máximo, 4, vai. Vaquinha pra Sork de gelé, é bem tranquila. I don't know why, it doesn't even matter how hard to try, keep that in mind. Super Mario, 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 Super Meu P7 demora demais? Cara, será que não é... Você colocou todos os seus pontos em... Codemastery? 3 minutos? Eita porra, já tá vindo já? Peraí família, deixa eu já descer então Ahn... Peraí, peraí, peraí Dois palitos buscando comida Peraí... 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Não tem como, né? A voz do Chester é muito forte, só tem que tomar banho. Muito brabo. Eu acho que é a quarta tu que dropa só nessa round, velho. Se você não dá de Chester, pois é. Pois então. Não, essa música aqui ele fica literalmente 10 segundos sem parar, cantando barra gritando, com toda a força do ser dele. Tipo, tipo, caralho, o cara não vai morrer não. Gente do céu. Olha, ó, ele vai ficar muito tempo, velho. não cara vai ficar muito temp prefeito, velho. N PC E aí Tem um álbum deles que ao vivo foi gravado no Teclas Eu lembro que antes eu não era muito fã de Link Park Depois desse álbum me apaixonei demais, pode crer Não tem como, esse cara é muito bom Não tem aquela frustração do ao vivo Eu... Era o que? Vamos jogar um sentinete aqui Vamos jogar um sentinete aqui Dois lados só Ah não, não é um sentinete a verdade tem esse aqui que queria verificar também nossa é muito legal tipo quando você ouve gravado no estúdio a diferença da... ah com certeza sim vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer só de Thunderstroke, mas meu velho não tá compensando no Titans não. Tô gastando muita pot pra matar um pack. Olha a diferença. É muito dano, cara. É outro nível. É outro nível. É outro nível, né? É outro nível. 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 Tchau, tchau. Vá, de brada. Eld. Vambora. Tá bom, mais um levelzinho. Vambora. Dropou bastante runa. Nada de bom, mas muita runa. Uh, 9 de Fire. Ok, ok. Muito bom. Ué, não reparei não, Viagra? Muito bom. Agora reparei. Muito bom. Eu não vou fazer isso, não é? Eu não vou fazer isso, não é? Eu não vou fazer isso, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não tem nenhuma runa acima de tu. Que jogo irônico, velho. Filho da puta, velho. Eu reclamo. Aí eu jogo... Ah, você tá reclamando de tu então? Ai, que legal. Bom saber. Tropa o quê? Ainda faz chacota da gente esse jogo do caralho. Tchau. 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 Maravilha Não, a qualidade da Titans ainda é muito boa, né? De não precisar ficar... De poder spamar a habilidade, foda-se Maravilha 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 Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Comprei um fone, lembra? Não Tá na alfândega E aí a rafting é legal Foi taxada, é isso? Wait for payment from buyer Ué Ah tá Bom, dá um tempo aí Vamos ver o que acontece Acontece que se qualquer coisa Você pode simplesmente falar que você quer devolver Normalmente os caras não estão achando ruim quando você devolve não Quando eles taxam É então Exato Ah, cheira meus ovos Sai daqui Tá em Curitiba Vixe Não, mas literalmente Só ignora o Groguel Qualquer coisa entra em contato com os caras lá E fala ó, taxaram aqui e eu não vou pagar essa taxa Não tomou É só não pagar Manda mensagem para a empresa lá Você que tinha comprado da Amazon É então, é isso Manda mensagem para a Amazon e fala Travou na alfândega ali Não, mas literalmente Eu não vou pagar o que eles estão pedindo Taiki 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 Seja muito bem vindo ai mundão, suave meu querido, como é que você ta? Da Amazon ainda, que estranho né? Realmente da Amazon não tem esse tipo de problema Eu sou desatento, eu vejo a mensagem, leio a mensagem e eu respondo Nome é a ultima coisa e olha lá ainda quando eu leio A não ser quando aparece aquela mensagem gigante, novo espectador Que ai eu tenho que falar o nome do cara Joãozinho 23, seja muito bem vindo ai Mas o mundo é o mundo Tu não sabe quem é o mundo, preciso ficar anunciando ele Fala ai galera, é que eu não vou fazer isso no microfone senão vai zoar o vod Fala galerinha, aqui é o lu... Fala galerinha, aqui é o lu... Abriu o site do correio, apareceu pra mim, o galo Vou ver quanta taxa, vai apertar o botão ai errado e vai aceitar o bagulho ai Cinquenta doLas não, não foi somente dos cimito doLas nem fodendo Mas esse bagulho de cinquenta doLas também foi por aaúaabaixo o mundão E agora qualquer valor mano, indifere A história de cinquenta doLas estava muito mal contada no passou no final foi pelo gmail Um valor muito mais baixo que é 7 dólares agora O valor mínimo que eles podem É um bagulho muito mais baixo do que antes Ah tá, é acima Ah entendi, é uma taxa maior, pode crer Não, aí já pode ser, não sei Essa parte honestamente eu não sei 44, 80, nem fodendo É um fone inteiro Tá maluco 130, 4, 4, 4 É, 30 e tantos por cento De taxa, vai tomar no cútil Mas nunca, velho Os caras são filha da puta Mais de um terço do bagulho em taxa Fora os juros que você já tá pagando Se eu recusar eu consigo pedir estorno É, espera um pouquinho Manda mensagem de dados pra Amazon primeiro Eu acho Eu acho que seria o ideal Que honestamente Eu não sei se você recusar Se não pode mais entrar em contato com a empresa E é isso Eu nunca comprei né Depois dessas porra tá passando aí Nunca mais comprei nada Fiu Partiu família Foi uma live um pouco mais curta Mas ainda tá dentro dos padrões né Querendo ou não Acima de duas horas abaixo de três É o padrão E tem as exceções né Que eu faço cinco, seis horas Quando eu pego Um dia que eu tô muito empolgado Mas hoje eu tô meio morto Com dor de cabeça Estressado pra caralho Hoje meu dia foi uma merda Mas tá bom Hoje a gente conseguiu um item do graal Uhul Um, dois Um Um Acho que foi um Não lembro Foi A gente conseguiu pelo menos um Mais fácil Ver qual o valor do fone Em sala nacional Se qual ainda vale a pena pagar Não Mas ainda assim Não vale o mundo Mais fácil você devolver E comprar outro do mesmo lugar E esperar não ser taxada Tá ligado Enfim Partiu Muito obrigado pela participação De todo mundo aí Obrigado Se você tá aqui pela live Obviamente Na Twitch Sim, vou falar Twitch Foda-se Não vou falar Roxinho Caralho Roxinho É o que eu tenho Nos meus shorts Twitch Não tô sendo pago Pelo YouTube Então O tempo que eu esconder O bagulho É Muito obrigado A pessoa que tá aí Pela Twitch Que tá participando Que veio trocar ideia Com a gente São vocês Mas que fazem Mais conteúdo Do que eu Basicamente Eu tô aqui só Jogando Esperando que algum item Cai E aí eu tenho a reação Mas 90% Desse meio tempo Que não tem nada Acontecendo É o chat Interagindo Que traz o conteúdo Mesmo Então obrigado Como é que é Rapaz Tomar banho Mas é isso Obrigado aí Para a participação Principalmente Para vocês Obviamente Se você tá assistindo Pelo Twitch E você é novo Não esquece do follow E do sininho E do sininho Para estar sempre Atualizado Sempre que a gente Começar uma live A gente tá na ativa Se vocês já vão Receber a notificação Obviamente Dia 22 A gente já vai fazer O conteúdo hardcore De temporada E a ideia É ficar front page Com algum personagem Vamos ver qual É isso E obviamente Se você tá assistindo Para o YouTube Não esquece aquele like Zão Inscrição E o sininho também Para garantir Que você tá sempre recebendo A notificação E obviamente o like Se você gostou do conteúdo Belezinha Beijão Até a próxima Eu já falei Que tu tá com Um pitelzinho Tomar banho Olha meus queridos Beijão Até a próxima Não esqueçam Não cuidem dos seus sonhos Fui